O que é o tempo que me resta? O que é o tempo que me resta? Vou andando como posso, inquieto e conformado. Os notáveis do meu tempo desaparecem levados pela Covid, cancro, acidente, ataque cardíaco, morte súbita, suicídio, velhice. E os não notáveis que a vida ignorou, a morte esqueceu. O que faço do tempo que me resta? Vou andando como posso, inquieto e conformado. Na expectativa de um dia a seguir ao outro, sem falsas esperanças, de que durem muito mais. E se estivesse, seria o primeiro não notável a morrer de estupidez. E se estivesse, seria o primeiro não notável a morrer de estupidez. E se fizesse, seria o primeiro não notável a morrer de estupidez.